Música Vamos lá, pô! Vamos acudir essa panela! Olha aí! Isso aqui já não são mais bundas! Isso aqui são verdadeiros reboques! Vamos lá, vamos lá! Força, pessoal! O que é isso? Estão pensando que isso aqui é o quê? É expressão corporal, é? Maurício de Almeida Teles. Eu te conheço? Talvez da praia. Não, não, nós nunca nos vimos antes. Mas eu sei tudo sobre você. Eu conheço esta barriga. Passa o dia inteiro sentado. Vieta irregular. Tentou fazer cúber, mas durou apenas uma semana. Quer parar de fumar, mas não consegue. Chegou à casa dos 40 e quer reagir antes que seja tarde demais. Por isso veio ao parra. Estou certo ou errado? É isso que está certo. É muito simples, Maurício. De um lado estão o sope, a feijoada, os doces e a lasanha. Do outro lado está a vida. A escolha é sua. A gula é um pecado horrível. Ela é por cima e engorda. Quanto deu? 50 abdominais. Você está se achando gorda, Helena? Eu estou te achando velha. Você viu inventar o regime para perder a idade. Ih, Helena, eu já vi que você hoje, hein? Alberto, eu vou fazer 40 anos. Eu estou sentindo os meus anos todos. O que tem isso, Helena? O que é a idade, poxa? Olha para mim, eu vou fazer 40 anos. E daí? E daí que quando você nasceu, o Brasil ainda não tinha ganho nenhuma copa. E o presidente era Getúlio Vargas. Meu Deus, 40 anos. Quase meio século. Cigarro! Marra! Batata frita! Marra! Sofá! Marra! Bebida! Marra! Torta de chocolate! Marra! Você não pode se entregar. Nós temos que identificar o inimigo e lutar contra ele, um de cada vez. Qual é o maior inimigo da mulher de 40 anos? As mulheres de 20 anos. Errado. Celulite. Pungas. Anúncio de calcinhas. A força da gravidade. É preciso reforçar as defesas contra a força da gravidade. Você sabia que em Mercúrio a gravidade é um quarto da Terra? Não! É, já imaginou que maravilha? As mercurianas não sabem o que é uma bunda caída. Recuse-se a ser dominada pela força da gravidade. Faz uma plástica se for preciso. Só tem uma operação que eu resolvo. Qual? Mudança de sexo. Depois de uma certa idade, a mulher devia mudar de sexo. Eu, por exemplo, em vez de ser uma mulher de 40 anos, eu seria um homem de 40 anos. Ah, não fala bobagem. Eu não tô nada feliz de ter 40 anos agora. Quanto a ser homem. É, o Pedro. A grande idade do homem é 40 anos, não é grisalho distinto. A maior idade do homem é 19 anos. Você fala como se eu estivesse pesquisando. Cala-te, boca. O que é? 19 anos, Alberto? Eu conheço. Não, mas você vai conhecer já, já. Por quê? Não me diga que é. Você sabe que eu adoro música clássica, né? Mais particularmente, violino. Mais especificamente, o terceiro da esquerda. Alberto, ele tem um irmão? Não, mas eu posso te apresentar uns amigos. Não, esquece. 19 é muito moço. A melhor idade do homem é que vai dos 22 aos 28 anos. Antes custa parar. Depois custa começar. Quem já entrou na casa dos 40 sabe o que estou sentindo. Eu entrei. E a porta se fechou atrás de mim. As tábuas rangiam sobre os meus pés. Tento fugir, mas já não encontro o trinco da porta. E pensar que eu passei pela casa dos 30 sem aproveitar nada. Olhei pra casa dos 40 e achei atraente. Me imaginava madura, realizada. Entrei. Não podia imaginar que a casa dos 40 seria assim por dentro. Perdi a festa da casa dos 30 e agora não posso voltar. E aqui estou eu. Cercado de fantasmas. Suando frio e me apalpando. As pessoas invariavelmente começam a se apalpar na casa dos 40. Para ver se é verdade e que dozímira é aquela. Tento desistir da ideia. Tento voltar. Invento que esqueci minha bolsa na casa dos 30. A saída. Mas só há uma saída na casa dos 40. A que dá para a casa dos 50. Deixa eu te ajudar. Ai, que casado. Estava um inferno. Você não imagina o que a menina do caixa me disse. Quase que eu meto a mão na cara dela. O que aconteceu? Não, o iogurte com a validade vencida. Eu só percebi no balcão. Ela falou assim para mim. A senhora tem que ter percebido isso no caixa. Eles tentam te empurrar o iogurte do tempo do Ariri Pistola. Você pega eles na tampa e eles ainda reclamam. Quem foi o Ariri Pistola? O que é? Ariri Pistola. Você falou Ariri. É uma maneira de dizer. Maurício, eu sei que é antiga, é velha. Não se passa de som se você entendeu muito bem o que eu disse. Você nem reparou que eu coloquei a mesa. Reparei sim, meu amor. Nossa, parabéns. E se você vai continuar chupando o barco, amorzinho, o dia todo, acho bom você jogar o papelzinho no lixo, viu? Você sabe muito bem que eu estou tentando parar de fumar. Você já parou de fumar, meu amor. Agora está na hora de tentar parar de engordar. Depois de uma certa idade, a gente só enxerga os pés de longe. Lá embaixo. Oi? E nós já fomos tão íntimos. Quando eu era bebê, brincava com os meus pés. Mordia, lambia. Depois nunca mais estivemos tão próximos. Às vezes, tento visitá-los. Mas a coluna não deixa. Viver é ir lentamente, se distanciando dos pés. A vida é como uma gangorra. Quando você chega aos 40, está no topo. Tem uma visão privilegiada de tudo. Se sente realizada, superior a tal. Durante 17 segundos. Depois começa a descida. A mulher leva nove meses para fazer uma criança. Estou casada há nove anos com Alberto e ele não resolve o meu filho. É, a natureza é sábia, minha filha. Se o homem tivesse que parir, a humanidade estava extinta. Não, eu não posso mais perder tempo. Eu resolvi forçar a barra. Por quê? Você vai parar de tomar pílula? Não. Vou comprar todo o enxoval do bebê. Eu vou encher a casa de carrinho e de mamadeira. Você vai ver. Bom, você vai criar, no mínimo, um certo constrangimento, né? Maurício foi um duro. Ele topa, nem que seja para recuperar o investimento. É, se não der certo, você pode usar o carrinho para colocar mais plantinhas. Você vai ser uma ideia ridícula. Vamos, que nós já somos atrasados. Para que a gente precisa de homem para ter filho? Eu preferia o tempo da cegonha. Que tal? Linda. Levando em consideração que eu vou te apresentar o Marco, eu acho que até está um pouco demais. É, acho que eu tenho mais idade para usar isso, né? Que tal um hábito de freira? Eu não quero ser sexy. Eu quero ser mãe. Uma coisa não exclui a outra. São duas etapas do mesmo processo. Vou dizer que você nunca sonhou com isso. Infelizmente, não aperfeiçoaram o casamento gay a este prato. Débora. O nome já é um atestado de saúde com as suas vocais explosivas. Débora. Na época, ela tinha 19 anos e fazia sensação lá em Riachim. Riachim? É, na cidade onde eu nasci. E, sobretudo, onde a Débora nasceu. Os seios transportavam. Com cada uma das pernas, daria para fazer uma outra mulher. E que mulher. Eu sei como é que é. Compre uma, leve duas. É isso. E as duas deram bola para mim. A gente estava na praia. Quando ela olhou para mim, nem acreditei. Olhei para trás, achando que o Tarcísio Meira podia estar por ali. Começamos a namorar. Na primeira noite, fomos para a praia. Esperar as estrelas cadentes. Depois, eu levei Débora para trás das dunas. A praia tinha grandes dunas que a gente chamava de motéis que andam. No dia seguinte, os amigos me cercaram para saber o que tinha acontecido. Eu não contei. Já passaram 20 anos e não contei. Ninguém viu. Não, mas para mim vai contar. Mulher assim tem que ser compartilhada. Nem que seja só contando. Quer ouvir mesmo? Conta. Nós fomos para trás das dunas. Como é que ela estava vestida? Sorte. Chegamos atrás das dunas. Começamos a conversar. Corta os créditos e o diálogo. Vamos logo no principal. Não ouve. O quê? Na hora, eu... Como? Eu... Conta. Comecei a chorar. Chorar? Fiquei emocionado. Foi isso. Chorei convulsivamente. Mas você tem certeza que na época você já sabia o que era para fazer? Você não conhece a Débora. Ninguém pode saber como reagiria com a Débora um dia atrás das dunas. Ninguém. Ninguém. Agora eu vou ver que estou inteligente, não. Ele me convidou para ir com ele para a Alemanha. E você? Eu me senti uma mulata que vai casar com um gringo, mas eu acho que eu vou topar. Eu espero que você goste do Mark. De um bom sentido, é claro, né? Não, não se preocupe comigo. O homem de amigo meu, para mim, é homem. Mark! Sai dessa, Maurício. Ela só deve estar quarentona. Aposto como ainda vale duas e vinte. Débora. Lully, eu sou filha dela. Podia ser a Débora. Ela não estaria igual vinte anos depois. Já me disseram que a gente é igual. Como vai o Prometeu? Quem? O Prometeu mordaçado. Minha peça. Mas você não pode ter visto. Não, claro. Eu era recém-nascida quando vocês representaram. Mas a minha mãe sempre falava do senhor. Você. Por favor, me chama de você. Minha mãe contou como vocês aprontavam. Aquela história do piquenique no cemitério. A passeata pela revogação da lei da gravidade. Olha, eu sou sua, sei lá, fã mesmo. A minha mãe recontava tudo que saia no jornal sobre você. Então você de restinho e a Débora, como é que vai? Está no Rio? Não, minha mãe, ela ficou lá. Eu que vim pra cá estudar. Sabe que a gente montou sua peça no colégio? O Prometeu? Foi. Veja só. Foi. Deu um maior rolo. Teve pai de aluno protestando. Um escândalo. A minha mãe dizia que você ia arrebentar aqui no Rio. Você ainda não fez teatro aqui? Eu tenho uns projetos. Peça nova? O que foi? Desculpa as perguntas, mas sabe o que que é? É que eu... Ai. Olha, sei lá, o senhor é você. É meu ídolo. Olha, eu tive um propósito. Da Globo. Tô pensando. Da Globo? Eu sabia, minha mãe vai ficar doidinha quando souber que eu o encontrei. Você bebe alguma coisa? Você quer beber alguma coisa? Cenureto? Ele não merece. É, mas eu mereço. Quem mandou namorar um bissexual pra ter duas chances de ser traído? Nesse caso, só há duas saídas. Vou cair fora ou tentar reconquistá-lo. Ah, mas vai ser muito fácil. Ela é apenas uma bailarina famosa, mais jovem e mais bonita do que eu. É, telefone pra recado. Fica também com o meu telefone do escritório. É mais fácil encontrado a quem cabe. Ah, eu sei que é chato pedir, mas eu não faço. Pode pedir. Ah, você podia me dar um autógrafo? É pra eu levar pra Riachinha lá pra mostrar nas férias. Claro. Chegou tarde, hein? Sinastro. A gente faz exercícios pra rejuvenescer, mas fica doído como um velho. Oi, Alberto. Tudo bem? Pior impossível. O que que houve? Brigou com o namorado. Mas vamos mudar de assunto. Alberto, pra você que adora música clássica, tem uma preciosidade pra te mostrar uma gravação do concerto para violino de Beethoven. Que é uma coisa de louco. Olha só o que esse alemão faz com violino. Preste atenção no que esse estafado desse alemão faz com violino. Ó, não vamos jantar, senão esfria. Não há nada pior que risoto frio. Bunda caída. O quê? Bunda caída é pior que risoto frio. E risoto ainda pode esquentar. Aliás, bunda caída também tem jeito. Ginástica plástica. O que foi? Se você me der o dinheiro, eu faço uma plástica. De que você está falando? Só porque fiz um mês de musculação, acha que pode falar da minha bunda? Você deve estar se achando um galã, né? A sua barriga está no mesmo lugar onde estava. Eu falei da sua bunda e eu disse... Falou sim, não adianta ligar. O que eu posso fazer, Maurício? A minha liga, a gravidade não é. Mas não, nós já temos 40 anos. É onde eu disse? Já estou cansada das suas gatas. É a segunda que você dá hoje. Qual foi a outra? Eu digo que o Alberto se separou e você vem logo falando em música clássica, em violino, em Beethoven. Esqueci. Fica no gaga. E ele é namorado de Beethoven, por acaso? Gente, pelo amor de Deus. Você é um insensível. Não vê como ele está sofrendo? Pensa que é fácil arranjar um namorado hoje em dia? Ainda mais jovem, bonito, inteligente. Vai ser muito difícil ele arrumar outro namorado como aquele. Gente, eu vou ir. Não. Obrigado pelo jantar. Alberto, Alberto, espera. Está vendo o que você faz? Você acaba com os meus amigos e chama de velha. Eu chamo você de velha? Eu nunca disse isso. Não precisa dizer, eu tenho espelho na minha casa. Eu garanto que quando eu falei de bunda caída, eu pensei, foi na minha. Isso foi muito bem pensado. Pelo menos eu assumo meus cabelos brancos. É muito melhor pintar os cabelos do que ficar olhando para a empregada da vizinha. Fica que eu não reparei. Fica que tem. Não tem pedaço de olhar. Quer olhar, olha para mim e chuta a mulher. Quando eu olho, você fica com enxaqueca. Não seja por isso. Não precisa olhar mais. Onde é que você vai? Para Mercúrio. A gravidade lá é um quarto da gravidade da Terra. E eu espero que quando eu voltar, você tenha ido para o espaço. Bem-vindo ao mundo dos vivos. Olha, para ser só por um tempo. Até eu arrumar um asilo. Deixa isso aí. Ontem eu dei uma festinha. Minha mulher me deixou com mania de limpeza. Festinha? Ah, que isso, Maurício. Você nunca fez uma loucura? Eu... Eu... Eu já transei duas vezes. Num domingo. Num domingo? Duas vezes. Sei. A segunda foi durante os gols do Fantástico. Coisa de louco. A verdade é que aos 40, pela primeira vez na vida, você se dá conta que vai morrer. Que a morte não é como briga de casal, que só acontece com o vizinho. Fazer 40 anos é o avesso de entrar na academia de letras. Você ganha uma festa e se torna um mortal. Eu estou procurando mulher madura. Eu também. Como? Eu também estou procurando mulher madura. Ah, desculpe. Eu pensei que o senhor trabalhava aqui. O que você quer é um romance? Como é? O filme Mulher Madura é um romance? Não, é um documentário sobre a mulher depois dos 40. É para sua mãe? Não, é para mim mesmo. Ah, não parece. E como é que se faz para se aproximar de mulher madura? Como se fosse qualquer outra mulher, só que mais rápido. Mulher Madura tem menos tempo. E pode se apertar para ver se está mesmo madura? Se você quer saber se existe alguma semelhança entre a mulher madura e o melão, a resposta é não. Ótimo, eu odeio melão. E eu preciso ir. Já? Como é seu nome? Helena. Parra, e se a gente se encontrasse outra hora para ver um vídeo juntos? Que tal nove e meia semanas de amor? Ah, já vi esse filme. É péssimo. As nove semanas se transformam em nove anos de tédio. Sabe, quando eu fazia essa peça no colégio, eu adorava esse trecho aqui, em que o cego, ele ia rasgando a túnica e dizendo Vísceras, vísceras, vísceras! Você fala muito de mim, mas quase nada de você. É que eu nunca fiz nada de especial. Não, obrigada. Não fumo. Faz muito bem. Eu que já cheguei a minha idade, se eu tento parar, eu não consigo. Aposto que você não bebe. Só um coquetel de frutas. E nem fala palavrão. Se eu falar uma agora, vai ficar agluborizada. É uma... Como é que você adivinhou? Sua mãe. Você é igualzinha a ela. Faz tanto tempo. Você namorou no sofá, a mãe fazendo tricô de olho na gente. Ai, quando eu namorava, vai ser assim. Me diga que você nunca namorou. Não, eu ainda não encontrei a pessoa certa pra me entregar. Então, você nunca fez? Nunca. Eu tô me guardando pra um homem de verdade. Nove e meia! Ai, tá na minha hora. Eu preciso ir, porque o pensionato fecha às dez. Se você quiser, você pode dormir aqui? Não, obrigada, tio. Não precisa. Professor de ginástica. Bonito. Solteiro. E da sua idade, melhor do que isso, só se fosse pra mim. Foi só atenção física, querido. E você acha pouco? Tudo é sexo, querida. Exceto, talvez, e cortar a esluína. E aí, matador? Como é que foi com a normalista? Ensinou a moça a fazer o Y? Oh, caramba, não é nada disso do que você tá pensando. Essa menina é como se fosse minha filha. Fala, sogrão. Ela é filha da Débora, a de Riachinho. A Débora? Aquela? E é séria? Não fuma, não bebe, não cruza a perna porque acha feio. Fica ruborizada. Ah, não. Essa é só vendo. A última vez que uma mulher ruborizou comigo foi antes do calçadão de Copacabana. Conta, conta. Usa sutiã. Ai, meu Deus. Sutiã daqueles de armação. Tão todos. Despetam a gente. Suéter, sutiã. Não acredito. Ai. Deve usar maiô ao invés de biquíni e vai levar um mês pra te dar um beijo. É dessas que se você tenta alguma coisa, te dão um tapa na mão. Hum, que maravilha. Aos 40 anos, você entra na meia-idade. Chama-se meia-idade porque é um meio-terno. É quando o espírito meio que quer e a carne meio que não pode mais. Na meia-idade, tudo é pela metade. A meia-idade é uma merra. Peguei corpos ardentes. Pra gente ver no vídeo. Tô mais pra casa do horror. Nervosa? Não. É que é a primeira vez, entende? Assim, depois do casamento, né? É uma espécie de reestreia. Não se preocupe que eu aposto que você vai estourar na bilheteria. Nos filmes da minha infância, o bandido era incapaz de matar alguém simplesmente. O ato de matar tinha que ser lento, trabalhado, ornamentado. Nunca entendi por que o bandido não dava logo um tiro na testa do herói. Hoje eu sei que o vilão queria dar tempo ao bocinho e à plateia de refletir sobre a finitude e a perversidade humanas. Você está bem? Estou ótima. Ótima mesmo. Então, o que aconteceu? Nada. Nossa, esses papéis de bala, de menta. Esse remédio pra pressão. É uma coisa impressionante, como essas coisas lembram o meu marido. Detalhes tão pequenos de nós dois. Não, é sério. A maneira de marcar a página do livro com os óculos, as palavras cruzadas. Venha, venha. Venha que eu vou tirar você dessa fossa. A mala é igual a dele. Essa mala é de um amigo meu que se separou da mulher. Ah, é? É. Coitado. Coitado nada. Ela é uma bruxa, quarentona. E vinha pegando no pé dele. Nossa, mas até o endereço é o mesmo. Peraí. Seu marido? Ele se chama... Maurício. E aí, como é que foi com a coroa? É uma moça muito destina. Que papo é esse? Você disse que tava afim de tirar o atraso? Não, acho que você me entendeu mal. Ela disse que tá sentindo muita falta do marido. Eu sei do que ela tá sentindo falta. Pelo que você disse, o marido era um otário. Por gentileza, tô entendendo. Pode me chamar de bruxa, quarentona. O que é isso? Não tive intenção. Eu conheço muito bem o seu tipo, viu? Se não pudesse contar pros amigos, nem gostava de mulher. Guardou a calcinha pra sua coleção? Cala a boca, Maurício. Oi, eu sou a Lully. Que bom. Entra. Obrigada. O Maurício tá aí? Não, mas ele pediu pra você esperar. Como se ele nem sabia que eu vinha aqui? Pois é, mas como é que ele ia saber, não é? Ele está viajando. Ah, tá viajando? E ele volta quanto? Uma ou duas semanas. Fique à vontade. À medida que a gente vai envelhecendo, as letras diminuem. Jornal, catálogo telefônico, bula de remédio. Devia ser o contrário. As crianças aprenderiam a ler em grandes livros de filosofia com a letrinha miúda. E na velhice, as letras ficariam progressivamente maiores, à medida que nossos olhos se cansam. Ai, vai ser um acontecimento histórico lá em Iaxinha. Não, Maurício. Vai ser recebido com tapete vermelho, banda e tudo. Ah, precisamos comemorar, precisamos comemorar. Eu conheço um restaurante francês que serve um entrecote. Consórcio Béarnet. Tudo acompanhado de aspargos frescos e tudo regado com vinho bordôno maravilhoso. Você gosta? Prefiro pizza. É claro, é muito melhor. Eu não sei mais pular corda. Hã? Eu sabia pular corda e não sei mais. E você tem precisado? Não é essa a questão. A questão é que eu sabia e não sei mais. A gente vai vivendo e desaprendendo. Ponto de cruz, fórmula de báscara, cola caseira. Com farinha e água. A gente fazia uma sojeirada. Não lembro mais. Nem eu. É. Você tem razão. Você lembra quando a gente colocava a mão debaixo do braço e espremia? Principalmente no banho. Fazia um som esquisito, que o meu avô costumava chamar de trombone axilar. É, eu nunca mais consegui tirar o mesmo som. Desaprendi. É bem verdade que eu também não tenho tentado com muito empenho, né? Também com Paris do jeito que está. E aí, já escolheu? É, ainda não é. Que sabor de pizza é essa aqui? É tangorzola Big Dragon. Ah, tangerina com gonzola picante, tipo Califórnia. Mas eu queria pizza, entende? Queijo, massa. Como é que chama? Ah, eu sei. Você está querendo a tradicional flavor, só que você pede sem fio de ovos. Eu quero a tradicional, hein? Sem fio de ovos. Eu vou nas super picles, Floreva, sabe? Só o morango, chocolate e o picles. Ah, e o queijo, claro. Minha avó tem muitas joias, mas só usa no pescoço. O quê? É uma frase que a gente decorava no colégio para lembrar a ordem dos planetas e o sistema solar. Minha avó tem muitas joias, mas só usa no pescoço. É minha Mercúrio. Vó Vênus. Tem terra, muitas Marte, joias Júpiter, mas... Mais o quê? Acho que mais a gente pula. São dez planetas? Nove. Só Saturno usa Urano, Noneturno, pescoço Plutão. É isso, está vendo? Eu não esqueci o mais a gente pula. Quando eu estou deprimido por ter 40 anos, você sabe o que eu penso? Eu penso assim, Alberto. Você tem 40 anos. Sim, mas daqui a pouco passa. Aquilo é um cometa? Acho que é um avião. Sabe, uma das coisas que eu mais gostava de fazer em Riachinho... ...era deitar na grama e esperar a estrela cadente. Eu olhava para o céu e ficava repetindo um desejo mentalmente... ...com medo de não dar tempo de pensar nele na hora que a estrela caísse. Olha, Lully, eu não quero que você ache que eu estou querendo te seduzir, mas... ...eu sempre desejei conhecer alguém como você. Eu acho até que eu sou meio paranormal, porque eu nem te conhecia ainda. Eu dei esse pequeno sonho com você. Mas como isso? Quando você era criança, eu nem era nascida. Pois é, isso que é estranho. Eu acho que a gente já se conhecia de outra encarnação. Olha aqui sua inicial na palma da minha mão. Um L, certinho. Eu já nasci com sua inicial na palma da minha mão. É o destino. Quando mamãe morreu atropelada por aquele trem, eu lembro que eu disse... ...cuidado, mamãe! Mas ela não me ouviu. Era surda e eu ainda não sabia. Mas ali, deitada sobre os trilhos... ...mamãe me fez jurar que o dia que eu encontrasse a mulher com quem eu sonhava, eu me casaria com ela. Pode parecer mentira, Lully, mas eu juro que é verdade. Não precisa jurar. Eu acredito. Olha, caiu uma estrela. Acho que foi um sinal. Não consigo. Não consigo. Não consigo com você só casando. A torre da igreja. O clube comercial ainda existe. Olha só como isso aqui cresceu. Aqui a gente jogava bola. Era tudo várzea. Essas casas eu acho que já existiam. Não todas, claro. Mais de 20 anos. Até o pipoqueiro ainda é o mesmo. Fora careca, os bigozes brancos, as rugas e o corpo encurvado pela idade, não mudou nada. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Para ficar, porque aqui é o mesmo. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. zehnmúsica Tidia! Tidia! Puluca! Puluca? A senhora não está me reconhecendo? Claro que sim! Meu sobrinho! Todos sempre chamavam você de Puluca! Tidia! Puluca! 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 Por onde você andou tantas decisões? Puluca! Tidia! Pulca! 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 É o meu desesperança, viú Alberto! Homem quando é bonito não presta. Se presta, é feio. Se é bom de cama não gosta trabalhar. Se gosta de trabalhar não tem tempo angé , enfim... não tem a Artiga adeus! Não é possível que não exista um homem bonito, honesto, sensível, trabalhadora e bom de cama? Existe e existe, mas esses geralmente só gostam de homem Alberto, assim como você. Na minha agenda o único homem que há mais de 30, solteiro e não gay, é o encanador. Se bem que ele cobra uma fortuna pela visita Eu já sei O homem ideal, ele não é homem Não É você, Alberto Eu? Ai, cruzes, Helena Mas você tá mesmo necessitada, hein, Helena Eu não tenho defeitos É o meu melhor amigo Não mais a pra chegar por mim Só com você eu posso ter meu filho Mas eu não sei como se faz, Helena Não, eu te ensino Mas, Helena Vem cá, Alberto O cinema elite agora chama Rex Faz muito tempo? Nem sei, meu filho O que é aqui, ele é um pogueiro O resto da cidade continua igual Eu vim da rodoviária até aqui Sem problema nenhum Ai, isso aqui não muda, meu filho É mesmo, isso de sempre Seu pai se acampou? Meu pai? Não sei Acho que sim Ele também Ai, ele tá bem? Você melhorou da asma Eu nem sabia que eu tinha asma O quê? Chiaba que nem um trem, meu filho Quase mata a sua mãe Eu estou bem Hum, esse bolinho inesquecível E a Jaira? Jaira? Não lembro Jaira? Jaira? Da Ivani? Da Ivana? Do Lu? Filha do senhor Mauri? Prima daquele rapaz O Bira casado com a Filomena? Não tenho visto Eu só sei como é Cidade Grande, né? É E o Cecílio? Cecílio? Também não Oh, ainda bem que você se livrou daquela peste Sua mãe queria ver o demônio e não queria ver aquele Cecílio Lembra quando vocês pegaram o gato da Dona Ercília pra lavar lá na máquina da mulher E depois vocês estenderam o pobre do bicho no varal? Dava pra ouvir os rios do infeliz lá na praça Também bem feito pra aquele gato Que acabava com tudo que era planta Dona Ercília morreu Infelizou Morte horrível, meu filho É como se afogar no seco Tomava escondido Lembra, vagamente E o Titio, como é que está? O que é Titio, meu filho? O que é isso? O seu tio morreu há mais de 10 anos Ah, é, eu sei É claro Eu soube Senti muito Pois eu senti muito pouco que aqui era uma cruz Dava, meu filho, incomodava Incomodava, meu filho Como incomodava Bebia Fumava daquele cigarro do macho tedorento Que deixava a toalha molhada Molhada em cima da cama Guardava o jarro vazio da água na geladeira No inferno, no inferno Quer acabar com o bolinho? Não, 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 obrigado Eu já comi três Eu não quero engordar Que importar Você está murcho, mágoa Acabado, seco Parece uma passa Come mais o bolinho Tá certo O último É que eu tenho que dormir logo Que amanhã é cedinho Eu quero dar uma olhada em Riachim Você vai pra Riachim? Como? Você vai pra Riachim? Eu estou em Riachim Não Riachim é a próxima cidade A 15 quilômetros daqui Você está em Coronel Assis Então Desci na cidade errada A senhora não é Tia Menina? Tá maluco? Meu nome é Otávio Eu não sei como é que você chega na rodoviária Como é que se faz pra chegar na rodoviária? Como é que você é o nome? Eu volto Popô 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 O que foi? Hã? Tá rindo de que? Nada Como nada? Nada Como nada? Você estava rindo Quero saber do que? Ah Uma coisinha que me lembrei Que coisa? Um pensamento idiota Que pensamento? Nada Parra Eu tenho que dizer pra você tudo que eu penso? Que saco Saco É você ficar rindo sozinha na minha cara Você quer saber mesmo o que eu estava rindo? Não Agora não quero Ah Eu te digo Não estou interessado Guli Ah Mas agora alguém quer Eu vou falar Quando eu tiver 40 anos Você vai ter 60 Quando você tiver 60 Eu vou ter 80 É E quando eu tiver 80? Não Para Para Eu nunca gostei muito de matemática Que besteira, amor Você está bem conservado O meu pai tem a sua idade E está muito mais acabado Mas isso é uma loucura, Helena Me beija, Alberto Ai, meu Deus Não sei como é que alguém pode gostar disso Vem, Alberto Virado pra cá Ai, meu Deus Solta, meu Deus Solta, meu Deus Solta, meu Deus Ai, agora a calcinha A mim, Alberto Ai Já conheceu, Maurício Riachinho foi inundado Riachinho é um ilusão Uma miragem Eu estava largando o meu futuro Para correr atrás do meu passado Já sei Virou profeta Agora só fala para os símbolos Traduzindo Lully é o meu futuro Eu estava largando Lully Para correr atrás da Débora Percebi isso no meio da viagem Voltei do caminho Mas, Maurício Já sei o que você vai dizer Que eu tenho idade para ser o pai dela Que eu sou um calhorda Tentando me aproveitar de uma menina ingênua E daqui a pouco ela vai me abandonar por outro Você não pode casar com ela Isso é preconceito seu Eu estou apaixonado por ela Eu me casei com Lully, Maurício Não é possível Eu também me apaixonei por ela Mas você tem idade de ser o pai dela, barra Isso é preconceito seu Você é um calhorda Não se envergonha de estar se aproveitando Seu amor, ingênuo ou não O meu consolo É que daqui a pouco ela vai te largar por outro Maurício Eu estava esperando você com a Helena Desculpe ver se você avisar Mas é que eu tive um chico horrível Maurício, não é uma boa hora para você Você não sabe o que me aconteceu A gente confia em uma pessoa Acha que conhece essa pessoa E ela te apunhala pelas costas Maurício, é que o... O que é isso? Xícaras Tem um homem aqui? Não exatamente Como não exatamente? Você está com um homem na nossa cama? Na nossa cama? Não desconversa Tem um homem ou não tem? Não tem Tem um homem aqui? Tem Tem Viu? Não tem Não, eu acho que é o primeiro Não, como é que o senhor quer que eu me acalme? Com o outro se estrebuchando aqui no chão? Pelo amor de Deus Não vem de peça, pelo amor de Deus É isso, mas onde é que está esse remédio? Tem certeza que não está com você? Tinha um vidro quase cheio aqui Onde, meu Deus? Deixa eu lembrar Eu cheguei do trabalho com o remédio Entrei Pendurei a chave do carro Não, não Eu estava vindo da academia Eu cheguei da academia Entrei Pendurei a chave do carro Espera Eu passei também na padaria Isso Eu passei na padaria Cheguei em casa Entrei Pendurei a chave do carro Larguei o pão e o leite Eu comprei leite Esquece o leite, criatura Lembra do remédio Eu não vou lembrar Como era o nome desse remédio, meu Deus? Tem uma farmácia aqui na esquina O Alberto vai lá e compra Isso Qual é o remédio? Uma caixinha branca Conta a chave abelha Começa a conter Da boata, da fetá, tamborim, temporal Não Conter Durampei Talmo, terosorinha Tesão 13 de maio Esse é a lei áurea Tara Triste é viver na solidão Não tenho certeza será conter 331 Esse é o meu sec 3006 É o código do banco As armas e os barões assinalados Patos, mirim e mangueira Mangueira, teu cenário é uma beleza Eu não consigo lembrar o nome do remédio Não precisa mais, Maurício Isso não é um treino O homem enche a cabeça de bobagens Porque não suportaria a única ideia que traz no fundo A de que vai acabar Mas agora eu quero Pousar No fundo Não sinto mais dor Talvez já tenha morrido Estou no fundo O ventre da minha mãe A bolsa d'água A vida começou no mar e no fundo dele está o sentido da vida Estou pronto No fundo do mar é uma pedra escura É uma coisa escrita na pedra Com letras brancas A explicação de tudo Me aproximo flutuando Voltei ao meu começo A primeira pedra Quase já posso ler Enfim A revelação Fofinho Fofinho Duas notícias Uma boa E uma ruim A ruim é que eu morri A boa é que eu fui pro céu e Helena estava lá Tá tudo bem agora, viu? Já passou Maurício E você sabe que melhor amigo meu pra mim? Ah, pra falar nisso Eu quero te apresentar o Mark Ele é que é o responsável pela trilha sonora do paraíso Ai, doutor Ele tá reagindo Alô? Quem? Alô? Dá pra falar um de cada vez, por favor? Quem? Quem é? Um tal de animal e Jorge, cachorrão, te procurando? Deve ser trote, né? Um dos meus colegas de classe daqui, ó Alô? Oi Não Não era meu pai É meu marido Pois é, casei Ai, não tem nada a ver Não muda nada Lógico, claro que eu vou Que isso, é o tempo de eu botar uma roupa rapidinho e... Ah, cocô que vocês preferem? Ah, tá bom, vai arrumando a cama, um beijo, tchau É, onde é que você vai? Terminar o trabalho de grupo Mas se a gente não ia na casa do Maurício e da Helena? Ah, mas eu tenho que entregar o trabalho amanhã Que história é essa de cama? Ah, a casa do animal só tem uma peça E a gente estuda na cama Você sozinha com dois homens na cama? Que dois? Ainda tem o brujo, o tripé, o ratão Não se preocupe, amor Eles me trazem em casa Não tem perigo nenhum, tchau E você não vai levar seus livros? Ah, os livros, claro Manda um beijo pra Helena Olha, põe um casaquinho que a temperatura caiu bastante Tchau A mais nova quarentona da praça Nova e quarentona são termos incompatíveis Bom, então digamos a mais velha trintona da praça Muita gente faz quarentanos e quando você é felicitada parece ironia Meu presente, a prova do nosso livro Ué, que livro De Maurício de Almeida Teles e Helena Camargo A casa dos quarenta Agora ficou difícil pra eu esconder a minha idade Nós queremos uma leitura em primeiro ano É melhor vocês lerem em casa, ainda é cedo pra dormir Ah, canta, canta, canta Estou na casa dos quarenta há três anos e ainda não me sinto em casa Arrasta os pés pelo chão No escuro ouço um bater de asas Morcegos Pelas vidraças empoeiradas mal consigo ver a casa dos trinta do outro lado da rua Não adianta gritar Lá está havendo uma festa Ninguém me ouviria Mal entrei na casa dos quarenta e já encontro uma baixela de prata as contas pra pagar Aqui as despesas aumentam muito Todo mês tem cota extra Oculista, academia de ginástica, salão de beleza Eu entrei na casa dos quarenta pela porta dos fundos O porteiro me achou tão acabado que não me deixou pegar o elevador social Subi pela escada de serviço com o coração aos trancos e a respiração arvante Um mordono me recebe e sugere que eu fique à vontade Os próximos dez anos passarão num instante Mas a única coisa que podia ter dito Não entre Não foi dita Um mordono me recebe e sugere que eu fiquei aqui